Olá, bem-vindos, boa noite. Eu vou esperar mais dois minutinhos até que todos possam chegar. Para os que já chegaram, eu vou pedir que me deem um feedback em relação ao volume da música, se está bom, se está alto, se está baixo. Enquanto nós esperamos, vamos procurando um lugar onde você possa se sentar. Um lugar onde você possa estar tranquila, tranquila. Provavelmente muitos de vocês estiveram aqui hoje de manhã. Talvez alguns estejam fazendo agora pela primeira vez. Ou talvez alguns tenham visto a meditação no decorrer do dia. Eu quero fazer um gancho com o que eu falei hoje de manhã e com um assunto que uma das clientes que eu atendi hoje em terapia trouxe. Uma cliente muito querida. Ela falou assim, eu estou nesse processo de autoconhecimento e eu estou melhorando a cada dia, mas eu ainda não estou perfeita. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. O que é perfeito? E eu faço agora essa pergunta para vocês. O que é perfeito? Quanto tempo nós vamos esperar pelo perfeito? Qual é o gancho que eu quero fazer com o que a gente trouxe na meditação da manhã? Nós vivenciamos essa experiência que a gente tem hoje, esta vida, independente da sua crença. Essa vida em que nós temos hoje, eu como Rafael e cada um aqui como você. Nós experienciamos essa vida através dos nossos sentimentos. E nós, do ITK, olhamos para esses sentimentos dentro da abordagem da psicologia transpessoal como quatro sentimentos básicos. Medo, tristeza, raiva e alegria. E não existe sentimento bom ou ruim. Não existe sentimento melhor ou pior. Todos os sentimentos podem ser bons. Todos os sentimentos podem ser ruins. Dependendo da forma que você utiliza esse sentimento. Para não estender muito, eu vou dar um exemplo como eu dei de manhã. O medo. O medo é um sentimento que tem energia muito baixa. O medo paralisa. Mas o medo, se usado de forma a te paralisar, por exemplo, de não colocar a mão no fogo, de não achar que você é o homem super-homem ou a mulher maravilha e pular de uma janela de um prédio, esse é o medo saudável. É o medo positivo. Agora, o medo que te impede de dar um passo para fora da sua zona de conforto, para ir em busca de algo diferente ou para sair de uma situação desafiadora, uma situação problema, esse medo que te paralisa é um medo ruim. Então, o mesmo sentimento pode ser positivo ou negativo. Depende da forma como você vai utilizar esse sentimento. E aí, quando essa minha cliente me trouxe essa questão, eu estou esperando para ser perfeito, o que me passou na cabeça foi, quanto tempo a gente espera para ser perfeito? Quem cria o perfeito? A partir de qual critério você elege o perfeito? O perfeito é quando você se compara com alguém? O perfeito é quando você julga alguma situação ou alguém? Ou o perfeito é algo que você cria para você? O que é o perfeito? Na meditação da manhã, eu falei da zona de conforto e das experiências que nós podemos ter durante a vida que nos permitem ganhar experiência, repertório e aumentar a nossa zona de conforto. Porque, a partir do momento em que você vivencia uma situação, você aprende a lidar com essa situação. E ela passa a fazer parte da sua zona de conforto. Aumentando, assim, a sua zona de conforto. E o perfeito é isso. O perfeito é cada dia que a gente tem a oportunidade de nos conhecer, de agir, de mudar. Esse é o perfeito. E, de novo, eu volto para a questão da meditação. A meditação vai nos tirar do estado de sofrimento e nos colocar para vivenciar o aqui e o agora. E é neste aqui, neste agora, neste lugar, que nós podemos fazer o perfeito acontecer. no hoje. Sem esperar que o perfeito seja amanhã, daqui a dez anos, ou quando você sonha e imagina com esse perfeito. Idealizado. Por você. Então, o meu convite hoje é que a gente possa refletir na meditação qual é o perfeito para você. quem te coloca esse limite do perfeito. Qual o sentimento que você tem em relação a esse perfeito? quando a gente fala de inteligência emocional, olhando para esses quatro sentimentos básicos, a grande questão não é tentar eliminar esses sentimentos, porque isso é impossível. Nós vamos sempre sentir. e essa é a vida. Enquanto a gente estiver sentindo, a gente está vivo. Enquanto a gente tentar eliminar esses sentimentos, vai ser uma luta interna, eterna. porque a inteligência emocional saber administrar os seus sentimentos não é tentar eliminá-los. Inteligência emocional é você vivenciar uma situação, seja ela de medo, tristeza, raiva ou alegria. e se é uma situação desafiadora, se é uma situação problema, inteligência emocional é o tempo que você leva para sair dessa situação, para sair deste sentimento e não tentar eliminar o que você está sentindo. Porque, de novo, apenas vivenciando, apenas experienciando a situação é que você vai conseguir ter o repertório. Só assim você vai conseguir aumentar a sua zona de conforto e ganhar experiência. Então, o meu convite é que a gente possa olhar para esses sentimentos e acolher todo e qualquer sentimento. E, para isso, nós vamos meditar. talvez muitos já estejam aqui há algum tempo, talvez alguém esteja vindo pela primeira vez, então eu vou retomar rapidamente. Nós meditamos de forma consciente através da respiração. Então, nós inspiramos pelo nariz, devagar, profundo e ritmado e soltamos pela boca, devagar, profundo e ritmado. A expiração, ao soltar o ar pela boca, deve ser maior, mais comprida do que a inspiração. Isso para que você possa esvaziar todo o ar que estiver nos seus pulmões. você pode fazer a meditação sentado no chão, em cima de uma almofada, direto no chão, com as pernas cruzadas, na posição de lótus ou posição de índio. Ou, se para você é muito desconfortável estar no chão, você pode fazer a meditação sentado em uma cadeira. Se você for fazer a meditação sentado em uma cadeira, vou pedir que você apoie os seus dois pés no chão, e independente da posição, sentado no chão ou sentado em uma cadeira, a coluna sempre ereta e o queixo alinhado. Muitas pessoas perguntam se pode fazer a meditação deitada. Não. a meditação ela pede que a gente mantenha o alinhamento da nossa coluna, a postura, porque dessa forma você sustenta o seu corpo. Existem meditações específicas que podem ser feitas deitadas. Não é o caso da que a gente está fazendo hoje. É uma outra proposta de meditação. Se essa técnica que eu passei de respiração não é confortável para você ou se você conhece outra técnica que seja mais confortável para você, você utiliza essa técnica que é mais confortável para você. Nós estaremos de olhos fechados e eu vou guiar toda a meditação. Ao final da meditação eu vou pedir para que todos que estão na live se conectem com o baralhinho dos sentimentos e eu vou tirar uma carta do baralhinho dos sentimentos para todo o grupo que está nessa meditação agora das 20 horas. Então eu vou pedir que todos se conectem com as cartas do baralhinho são cartas e eu tiro uma carta para ler para todo o grupo e aí nós encerramos a meditação. vou pedir então que todos estejam no seu local de meditação se assentem numa cadeira ou no chão fechem os olhos tomem uma respiração bem profunda pelo nariz solte pela boca mantenha o ritmo de respiração inspirando pelo nariz e soltando pela boca permita que a sua expiração seja maior mais longa do que a sua inspiração na próxima inspiração perceba o ar entrando pelo seu nariz fazendo o percurso até chegar ao seu pulmão enchendo o seu pulmão e da mesma forma perceba o ar esvaziando o seu pulmão fazendo todo o percurso até chegar à sua boca e perceba saindo livremente pela boca na sua próxima inspiração permita permita que entre junto com o ar a tranquilidade a calma e o amor e ao exalar o ar pela boca permita que saia livremente a ansiedade as pré-ocupações e tudo aquilo que não irá nos ajudar neste momento sinta o seu corpo e perceba qual sentimento está aí presente sem julgá-lo apenas sinta qual sentimento está presente no seu corpo neste momento sinta este sentimento perceba perceba em qual parte do seu corpo ele se manifesta perceba se existe alguma sensação física que se manifesta junto com o sentimento e apenas sinta seja qual for o sentimento medo medo raiva tristeza alegria sinta o seu sentimento e agora e agora consciente do sentimento sentindo este sentimento dentro 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 das suas crenças do seu credo faça a sua conexão com o sagrado com o divino para você o divino o divino pode ser Deus o divino pode ser uma entidade pode ser uma energia energia ou pode não ser nada dentro da sua crença estabeleça a sua conexão com a força superior que você acredita e ao estabelecer essa conexão faça uma oração uma oração que te coloque em contato com a energia do sagrado e do divino mantendo o ritmo de respiração sentindo a conexão com o divino e consciente do sentimento que está aí com você agora gentilmente coloque atenção neste sentimento perceba e sinta o sentimento e de forma muito amorosa fale internamente para você mesmo eu te reconheço e eu te acolho você faz parte de mim mais uma vez repita eu te reconheço e eu te acolho você também faz parte de mim e agora perceba como fica ao acolher e aceitar o sentimento perceba perceba o seu corpo as sensações reconheça e acolha os seus sentimentos sem julgá-los apenas acolha amorosamente vá trazendo suas mãos até o coração e integre no coração o sentimento integre no coração a experiência e integre e integre no coração tudo aquilo que foi útil e bom com a consciência com a consciência de que o coração é a sede da alma respire no coração amorosamente vá percebendo o seu corpo vá sentindo o contorno do seu corpo sentindo os seus pés sentindo o bumbum apoiado no chão ou na cadeira vá se sentindo no aqui e no agora trazendo essa qualidade de presença acolhendo os sentimentos amorosamente amorosamente no seu ritmo no seu tempo abra os olhos as pessoas as pessoas que estão conectadas na live agora se conectem com o baralhinho dos sentimentos que está aqui nas minhas mãos amizade 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 não há prazo ou espaço físico não há credo ou área de risco é ter no coração alguém que você ame por opção é não entender e ainda assim não julgar e compreender sem nem mesmo precisar falar uma flor que colhemos para sempre cuidar tenha carinho com as amizades verdadeiras bonito né acho que tem tudo a ver com a meditação que a gente fez ontem com a empatia com o não julgamento com a compaixão e muito ligado com o que o Zé trouxe para vocês na meditação de cuidar do nosso próprio jardim das flores do nosso jardim e as amizades não deixam de ser flores do nosso jardim eu posto essa carta para vocês no stories do instituto terminando a meditação que a gente possa reconhecer e acolher os nossos sentimentos em primeiro lugar e também os sentimentos dos outros gratidão gratidão a todos que estiveram aqui na meditação amanhã às seis horas eu estou com vocês novamente esperando cada um de vocês gratidão a gente me 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 Amém.